Olá, torcida linda do Botafogo, depois de um bom tempo sem vir ao Niltão, estava morrendo de saudade, estou aqui, espero que com o pé direito para dar sorte para o Botafogo, contra o Ceará, estou achando, olha, movimentação muito boa, peguei muito trânsito para chegar aqui, o que não é normal, um dia de sábado, então acho que vai dar bom hoje. Vem comigo que eu vou mostrar todos os bastidores. Gente, olha que coisa linda, essa senhorinha. Oi, boa tarde, tudo bem? Vocês podem parar para me dar uma entrevista, porque essa torcedora é tão fofa, quem é? Ivete, 89 anos, rumo a 90 anos. Sério? E ela vem sempre? Não, sempre não, né, porque não dá, mas ela vem. Só é alguns jogos, né? É, com certeza, a gente traz ela. Ela é o parentesco aqui. Minha mãe. Sua mãe e a sogra. Sua sogra. E os netos estão todos na frente com ela. Aqui os netos. Chama eles lá. E a senhora gosta tanto assim do Botafogo, do futebol? Desde pequenininha, que eu sou. Desde pequenininha, quem que a senhora viu jogar? Vamos lá, agora faz a lista dos nidos. O Nilton Santos, o Garrincho. Olha, você é uma privilegiada, né? Eu só cantava lá, né? Sério? Eu só cantava tudo. E qual o jogo, assim, que a senhora acha que foi mais inesquecível? Eu não lembro, assim, não, um tempo, né? Mas naquela época não ia muita mulher no estádio, né? A senhora era a raridade, né? Eu ia no estádio, ia, assim. E era só homem? Né? Era muito homem, né? Poucas mulheres. Poucas mulheres, antigamente era. Agora mudou, né? Agora mudou. E agora, desse Botafogo agora, a senhora gosta de algum jogador? Pouco conheço, né? Assim, né? Mas eu gosto muito do... Do 89, eu com a nome dele, é o... Ah, é o Erisson. Do Erisson, é o touro. É, é o touro. Do gatito também, né? Do gatito. E hoje vai ser quanto o jogo? Se for um azerto, tá bom. Tá bom. Entende mesmo, entende. Olha, parabéns, viu? Um prazer conhecer a senhora e a família toda. Obrigado. Vamos ver se ela dá sorte, né? Obrigado, tá? Um beijo. Muito, tchau. Agora é aquela hora que a galera de fora do Rio se sente aqui no entorno do estádio Newton Santos. Vem comigo. Eu vou gravar aqui a minha chegada na Rua da Leste Inferior, que é onde fica concentrada a torcida, né? A grande parte da torcida. E vocês vão vendo, olha, que tem muita criança. Tô vendo muita criança hoje. Olha, que bonitinho ali, pequenininho. É a nossa torcida se renovando. Olha, são dois, olha. Aqui tá um pouquinho frio hoje. Aí o menininho tá de toquinha do Botafogo. Ó, vamos dar uma entrevista aqui pro Botafogo, né? Quem é? Fala, qual é o seu nome? Fala. Fala seu nome. Clarice. Clarice, que linda que você tá. Eu adorei esse laço. Onde você comprou? Quero um igual. Eu amo a menina brusa também, ó. Ó, aquele. Quantos anos? Tatião, três. Tatião. Três aninhos. Tatião. Oi, Maria Eduarda. Maria Eduarda tem quantos anos? Oi, Maria Eduarda com um laço bonito também. E você gosta do Botafogo? Gosta de algum jogador especial? Quem é que vai fazer o gol hoje? Fala pra ti. Boa. Quem vai fazer? Hã? O Toro. É o Toro. Esse é o Toro que tá muito famoso, gente. Tatião. E esse pequenininho aqui? Fala seu nome. Fala seu nome. Ber? Bernardo. Bernardo. Que lindo. Quantos anos? Dois. Dois. Que lindo. Tá com o Soninho, né? Mas vai acordar já já com o Toro. Já já com a torcida. Prazer, gente. Bom jogo, tá? Obrigada. Parabéns, hein, pela família. Obrigada. Obrigada. É isso aí, tá vendo? O Botafogo reunindo desde o menininho de três anos até a senhora de 89. Ó, encontrei o Maurício aqui, que não é o Maurício de 89, é o Maurício de que ano? Melhor não dizer, né? Não dizer. Tô com 58 anos já. 58, tá bom. Maurício, expectativa pra esse jogo aqui? Bom, Aline, eu espero que o Botafogo ganhe e que seja o melhor, né? Porque vamos ver como é que fica, né? É. Acho que tá na hora de começar a ganhar, né? Que seja hoje, né? É que eu tô vendo aqui sempre empata, perde. Poxa, a torcida já tá chateada já. Eu acho que... Você tem alguma superstição pra ganhar? Mesma camisa, mesmo lugar? Não, eu não tenho isso, não. Eu quero é que ganhe mesmo. Eu tô que nem a você, minha equipe. Eu quero que ganhe. Tá, Aline? Tá bom, Maurício, obrigada, hein? Eu tô com meus filhos ali, se você quiser conhecer um pouquinho ali, eles dois. Esse é o nome da sorte, né? Maurício, dá sorte pro Botafogo. Eu sou de Niterói. Eu sou de Niterói. Eu sou de Niterói aqui no Rio. Ah, então tá bom. Quem é a sua família? Vamos lá, vamos lá conhecer a família do Maurício. Mais uma família botafoguense. Né? Bora, bora. Vamos lá, Aline, viu, Aline? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, que linda. Aqui, ali. Aqui é a família do Maurício. Roberta, minha filha. Roberta. Quantos anos, Roberta? 20, 20. 20? Cara de novinha. Eles são gêmeos. São gêmeos? Gêmeos de prazer, são diferentes. Gente, mas é, sério, que legal isso, hein? São gairoca. O mais importante dos dois são botafoguenses, né? São diferentes só na aparência. Só na aparência. No time, não. Né? Outra amiga nossa também. Ah, muito legal. E vocês sempre assistem jogos juntos? Sempre? É gritaria em casa. Gritaria? Gritaria. Seu pai grita muito? Grita. E quando o Botafogo vai perder? Igual o meu, que para de ver, desliga a televisão, vai dormir? Não, a gente continua vendo, mas com raiva. E quando faz gol? Vamos falar de coisa boa. Não, faz gol. Aí você mudou de assunto, comenta a gente. Tá, tá. E vocês estão otimistas pra hoje? Tô, 3x1. Opa, você é otimista mesmo. Igual o último jogo. 2x0? Igual o que foi lá. Mesmo o que foi lá. Depois diz que o Botafoguense é pessimista, né? A gente não é pessimista, não. Eu, hein? Vamos ver nele. E vocês vão de quê? Leste Superior. Leste Superior. Então tá bom. Estarão em cima de mim. Estaremos torcendo juntos. Ótimo, ótimo. Ó, dois do Erisson hoje. Opa, o Erisson tá cotado hoje. Todo mundo que eu entrevistei aqui tá falando do Erisson. Isso é um bom sinal. Beijo, gente. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Continuando o meu trajeto aqui, né? Mais crianças ali. Vai ficar no mais cheio, mais cheio. Otimista pra hoje? Com certeza, 3x0 Fogão. Carlos. Carlos, 3x0 Fogão. Foi, 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 foi pra gravar. Foi o cara que tu me falou. Tá gravado, tá gravado. O cara que tu me falou. Pelado, vamos lá. Você, Gegê, acompanha sempre você aí no YouTube. Gegê mandou bem. Gegê mandou bem. Gegê acompanha também com aquele... Fabiano Bandeira. Isso, isso. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Por quê? Quanto vai ser o jogo hoje? 3x0. Qual o seu nome? Gael. Quantos anos você tem? 7. 7? Vem da onde, vem da onde? Da onde? Da onde vocês vieram? De Cabo Frio. Mentira. Eu sou inscrito. Sério? Qual o seu nome? Enzo. Enzo, quantos anos? 11. E vocês vieram de Cabo Frio, largaram a praia lá pra ver o Botafogo aqui? Sim. É? E quem vai fazer gol hoje? Touro. 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 E como é que o Touro faz? Você sabe? De ouvido. Ah, ele sabe. Ah, que lindo. Que lindo. Eu sou o menino do seu Instagram. Sério? Qual o seu nome? Vem casgoar. Vem casgoar essa carota aí. Eu acompanho você daquele evento que você faz para as coisas do... Ah, sim, sim. As entrevistas. Qual o seu nome? Jorge. Saquarema. Jorge. Saquarema. Quanto vai ser hoje, Jorge? Oi? Placar de hoje. Rapaz, eu me contendo com dois a um. Dois a um, você está pedindo um pouquinho mais. Um a zero para mim já está bom. Eu sou modesto. É modesto. Tá bom, tá bom. Tá bom. O importante é ganhar. Eu te sigo. Me segue. Doa tudo. Então eu vou mandar um beijo para vocês todos. Obrigada. Vou tirar até uma foto com vocês, peraí. Vamos ver se eu consigo chegar agora. Porque é tanto torcedor, gente boa, simpático, interessante, que eu tenho que parar para falar. Ah, olha ele aí, do Good Empire. Dois a um hoje. Gostei do estilo, hein? Gostei. Represtando o seu moçalho. Ele está ficando famoso? Está famoso. Aí assim, o óculos já fica mais caro. Aí fica um cordão. É assim, né? Reloginho. É assim, né? Reloginho, reloginho. Porque estiver aumentando. Cadê teu irmão? Nunca tá aqui. Nunca vem. Tá bom. Vai valer uma música. Essa vitória aí. Uma música. Vamos. Valeu. Meu destino. Tua estrela. E seu brilho. Me chamaram. Me atraíram. Não escolho. Me botar a paixão. No Botafogo no coração. No Rio de Janeiro eu vou torcer. E te ver mais uma vez vencer. Hoje tem jogo no Botafogo. O glorioso é um letra de amor. Te amo, fogô. Te amo, fogô. Te amo, fogô. Fogo. Fogo. O que é o Otimista, né? 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 E o Luiz Fernando, também, que é seguidor aqui do canal, né? Vamos ganhar hoje, Luiz. Tá otimista. Essa entrevista merece um destaque com a minha amiga, Tatá, que eu não vejo um tempo alto. O Gegê tá aqui com a sua embelezão ainda mais do Botafogo. Tatá, tava com saudade do Nilão, né? Nossa, tá? O Otimista foi contra o Juventude, no primeiro turno, já tentei algo pra essa mulher. Eu fiquei um pouquinho sumida e agora tô de volta. A Tatá, que trabalha com o personal, né? Sabe tudo de atividade física e atividade física aí desses jogadores, de preparação física do mercado, tá? Então, eu acho que tá faltando alguma coisa aí, né? Porque só a gente olhar pro nosso departamento médico, que dá pra perceber que tem alguma coisa errada aí. Você acha que pode estar acontecendo, assim, dele estarem treinando demais, além da compra? Olha, eu acho que talvez a periodização de treino deve estar errada, né? A periodização é um período de mais correria, um período mais tranquilo. Isso é muito importante pro atleta. Então, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa errada aí nessa periodização desses atletas. Porque nós não estamos jogando muitas competições. Então, eu não posso nem falar que é um desgaste, uma viagem com muitas competições. Não é isso, a gente sabe. Então, eu acho realmente que é um erro ali na periodização desse treinamento. Eles tiveram uma semana, né? Tavam doentes, né? Mas já se recuperaram também de poesia, né? Com certeza, não. Com certeza. Esse tipo de doença... Você vomita, né? É, é. Você perde água no corpo, né? Se eles se tratam, isso faz muita diferença no rendimento do atleta. Mas já vinha acontecendo antes, né? É, exatamente. Então, não dá pra botar a culpa na virose. Exatamente. Exatamente, tá, tá. Então, é isso. Mas tá otimista, né? Fora aí, Aro. Aro, esperando uma vitória. Pra cá. 2x0. 2x0 pra gente. Vou assistir com ela, hein? Morra onde infeste. E esse foi nosso cura-jogo maravilhoso com essa torcida maravilhosa. Vou postar esse vídeo e depois, mais tarde, o vídeo dos bastidores do jogo lá de dentro do Newton. Eu e toda a mídia independente aqui, ó. Ó, Anderson. E aí, o vídeo do jogo lá de dentro 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 do